Olá, meu nome é Marcos, eu sou cirurgião dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Flores da Cunha e estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, ainda mais que estamos no mês de maio, Prevenção ao Câncer Bucal, campanha Maio Vermelho. Essa campanha iniciou de uma ideia inicial, a partir da Lei 12.535, de 14 de junho de 2006, que instituiu no nosso estado o dia 31 de maio como o Dia Estadual de Prevenção e Luta contra o Câncer Bucal. A partir desta ideia, então, o Maio Vermelho, que foi uma campanha criada para a conscientização da população dos riscos que o Câncer Bucal provoca na população. Então, Maio Vermelho seria a prevenção desta doença terrível, que é o Câncer de Boca. E essa doença, ela pode matar, como qualquer câncer que acomete, que atinge o organismo. E as principais formas de manifestação dessa doença, que é uma coisa que a gente precisa conversar, é o seguinte, normalmente, pessoal, feridas que não cicatrizam em torno de 15 a 20 dias e que acometem a região da boca, devem ser melhor avaliadas. Então, é preciso que vocês fiquem atentos, examinem, olhem para a boca de vocês. Pequenas lesões de lábio ou mesmo no interior da boca, céu da boca, língua, assoalho de boca, a parte interna das bochechas. Quando forem fazer a higiene bucal de vocês, frente ao espelho, em torno de um minuto, um minuto e meio, examinem a boca de vocês. Olhem direitinho a estrutura, se notaram alguma ferida, alguma alteração de cor, alguma lesão. E não cicatrizam essa lesão em torno de 15 a 20 dias, procurem a unidade de saúde mais próxima. Procurem a UBS de vocês. Para o cirurgião dentista avaliá-los melhor, para a gente ver com calma o que está acontecendo. Especialmente, o câncer bucal, quando ele se manifesta, ele possui uma característica muito complicada. Por quê? Porque ele não dói e ele não sangra. E justamente por ter essa característica, é que as pessoas acabam tendo a tendência de achar que não é nada importante. É um detalhezinho, é de repente algum bicho que passou. Ou então, a gente escuta muito as pessoas dizerem Ah, é um cobreiro, essas coisas, vai passar. Só que é importante ser avaliado isso, para que a pessoa não tenha maiores problemas e maior risco. Porque o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Para a cura e para a pessoa não ser acometida por formas mais agressivas dessa doença, que pode apresentar muitas vezes metástase, que é espalhar para outras regiões do corpo esse tipo de doença. Outra coisa que eu considero bastante importante a gente comentar é que, especialmente na Serra Gaúcha, e nós aqui especificamente de Flores da Cunha, como a nossa cidade é uma cidade que apresenta uma forte raiz de colonização italiana, As pessoas de origem italiana tendem a ter uma genética de pele clara, olhos claros, e esse tipo de característica apresenta uma predisposição maior ao câncer de boca. E no Brasil, em termos de país, falando um pouco mais de estatística, Só nesses primeiros cinco meses do ano de 2023, nós já temos aproximadamente 15 mil casos já diagnosticados no nosso país. E voltando então à questão de Flores da Cunha, a questão da genética e também por ser uma região onde existe muita prática da agricultura. Então, as pessoas vão trabalhar, muitas vezes se expõe à radiação solar, se expõe ao sol, esquecem muitas vezes de usar um chapéu mais de aba larga para proteger o rosto, especialmente os lábios. Então, essa radiação pode atingir o lábio e criar uma situação de predisposição ao câncer mental. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas que vão trabalhar na roça, vão trabalhar na zona rural, se protejam, usem protetor solar na pele, usem protetor solar nos lábios, isso é muito importante para prevenir também o aparecimento de alguma situação que complique mais, que favoreça o aparecimento do câncer bucal. Outra coisa importante também, e aí está a importância da população se beneficiar de tudo que a Secretaria de Saúde oferece para os seus munícipes, que é o grupo de tabagismo que nós temos, que é um auxiliar importantíssimo para as pessoas que fumam deixarem de fumar, porque o cigarro é um fator complicador e facilitador do aparecimento desse tipo de doença, pessoal. Também a gente pode abordar a questão do consumo de bebidas alcoólicas, e se nós pensarmos, então, na associação de bebida alcoólica com cigarro, então a pessoa está tendo um risco multiplicado para desenvolver o câncer de boca. Então, essas questões todas que a gente está comentando, é preciso que a população fique atenta, procure o serviço de saúde, procurem a sua UBS mais próxima, procure o cirurgião dentista, porque nós somos profissionais que auxiliam bastante na prevenção desta doença, e que a população esteja se beneficiando disso e esteja prevenindo o câncer bucal. Legenda Adriana Zanotto